No meu canto, com a minha crew, tô com os meus, quem és tu? Que is inglês? Who are you? Brilho no meu plano, comando essa boo, no meu canto, com a minha crew, tô com os meus, What the fucker, quem és tu? Que is inglês? Who are you? Brilho no meu plano, comando essa boo, no meu canto, com a minha crew, no meu canto, Disseram que eu mudei, é claro, tô no comando, aqui é quem abusa, apanha, nigga, sou o comando, Não tentem vir e me dar ordens, porque eu sou o comando, não é só domingo, a semana toda, põe um adoço no mambo, eu e os meus niggas entramos, somos oito no campo, as gajas quentes, paludismo, rabo, oito por campo, detesto das voltas, por isso encosto todos no mambo, Não é só barra atrás de barra, agora foca no canto, Podem falar mal de mim, eu só digo tá bem, tuas palavras negativas fazem-me ir mais além, Chama uma APC, tu és um zé ninguém, tu és um zé ninguém, No meu canto, com a minha crew, tô com os meus, quem és tu? Que is inglês? Who are you? Brilho no meu plano, comando essa boo, no meu canto, Com a minha crew, tô com os meus, quem és tu? Que is inglês? Who are you? Brilho no meu plano, comando essa boo, Lá de um boi Ano bem